Oi docinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Leila Basília, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje é mais uma abertura de caixa da avó. Então, se você gosta desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para apoiar aqui o canal, tá? De se inscrever também, porque esse é um jeito bem bacana de você não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E claro, me seguir lá no Instagram, é onde que eu posto o meu dia a dia, as caixas que eu vou recebendo de produtos, eu sempre mostro primeiro lá. Me segue, porque tem várias dicas bacanas, tá? Lá no Instagram. Então, não perde tempo, é de suma importância a sua participação, tá legal? Quero agradecer desde já a cada inscrito, a cada docinho aqui do canal. Minha caixinha está aqui lacrada, como vocês estão vendo. Abriu. Aqui tá. Ó, aqui eu já sei o que é, né? Óbvio. Mas, vou abrir para mostrar para vocês. Abri. E são as canecas da Disney, tá? Do Mickey, né? Com o tema do Mickey e da Minnie. Eu já tenho canecas dessas, que eu já comprei duas. E agora resolvi comprar mais algumas. E também tem que é de cliente, tá bom? Então, eu não vou abrir. É, eu vou abrir todas, até porque, para a gente ver se tem alguma quebrada, né? Acho que foi a última, hein? Enfim, tem uma das últimas aberturas de caixas minhas. Tem um copo que veio, de um cliente, que veio quebrado. Então, ó, esse veio certinho. Ó, aqui tem mais um. Ó. Mais uma, perfeitinha. Aqui tem mais uma. Ó, mais uma. Perfeitinha. Aqui tem mais uma. Tudo ok também. E a última. Ó. Também perfeitinha. Ó, tá vendo aqui? São seis caixinhas de canecas. Então, aqui, ó. São panos de prato da Disney. Ó, são três temas. Eu não vou abrir, porque... É, eu só vou abrir um, mas o outro eu não vou poder abrir, porque é de cliente, tá? Então, essa amarelinha, essa listrada vermelha e essa branca aqui é de cliente. Vou abrir somente essa. Essa estampa aqui, que eu achei mais bonita. Ó, ela é toda branquinha, com os coraçõezinhos. Coração não, né? Ela é toda branca, com as carinhas aqui, ó, do Mickey, pequenininho. E aqui no centro, tem o Mickey e a Minnie, e tem os coraçõezinhos desenhados. True Love, tá? Então, eu comprei esse que eu achei mais bonito, tá bom? São panos, assim, bem grandinhos, ó. Um pano de copa bem grande, tá vendo, ó? Então, eu gostei. E é por isso que eu tô comprando de novo, né? Então, essa é a capa da Guia de Negócios e a contracapa. Melícia de beleza da Avô. A capa e a contracapa. Avô, moda e casa. A capa e aqui os paninhos atrás, contra a capa. Tá vendo aqui as estampas, ó? Foi aqui, eu não abri, tá? São essas duas. Essa e essa daqui. Eu abri essa do meio aqui. E, gente, o que que veio mais aqui, ó? Eu resolvi pegar o meu queridinho, o meu xodó, o meu amor, o perfume mais maravilhoso da Avô. Gente, o Far Away Tradicional me acompanha desde a minha adolescência. E, assim, eu tenho um amor por esse perfume. É o Far Away, o Crisca da Natura. E ambos tradicionais, tá? O Far Away Tradicional, o Crisca da Natura, Tradicional. E tem mais um da Avô, eu não me recordo. Ah, o Pur Blanca da Avô. Acho que é da Avô, né? O Pur Blanca, é. E esses perfumes, assim, só usava eles na minha adolescência. Então, eu gosto muito. Me disseram que tinha mudado um pouco. O Far Away Tradicional tinha ficado uma água de chuchu. É, aparentemente, parece que não tá mesmo como era tão intenso. Mas, mesmo assim, parece que tá bem mais fraco. Nossa, mesmo, tá bem mais fraco. Mas, mesmo assim, ainda é o meu xodózinho. E esse perfume aqui, nossa, tem um amor por ele. Eu acho o aroma dele o mais gostoso de todos, assim. E eu tava louca pra tê-lo de novo. E agora eu tenho, tá? E o que mais? Agora só tá faltando aquele... Um outro aqui, eu comprei há um tempo atrás. Ó, quando lançou. E ele é muito gostoso. Enfim, quando eu comprar, vocês vão saber qual é que eu tô falando. Me fugiu o nome agora. E, gente, veio também, ó. Comprei também essa máscara de cílios. Super à prova d'água, tá? É a nova máscara aí da Avon, lançamento. Então, eu comprei pra testar com vocês. Vai ter vídeo. Tava muito interessada em ver esse aplicador. Ó. Ó o aplicador dela. Ele é grosso aqui, né? E mais fino aqui na ponta. Tá? Ó. Comparado com o da No Limites, não tem nada a ver, tá, gente? São propostas bem diferentes. Mas vocês observam que o da No Limites é mais fininho. E o da Prova d'água, ele é... Tem essa diferença. É mais gordinho aqui e mais fininho na ponta. Tá bom? É um cheiro mais atalcado, parece. Hum. Tem um leve perfuminho. Não é um cheiro muito forte. A embalagem é bem bonita, né? Gostei dessa embalagem. Caixa vazia. Tá? Então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa abertura de caixa. Deixa eu falar pra vocês o batom que eu estou usando. Porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Então, deixa eu falar sobre o batom que eu estou usando. É o dessa nova linha da Avon Lip Sculpt, tá? E o nome é Nude Poderoso. Ó. A bala corresponde certinho ao tom do batom na boca. Já tem resenha aqui no canal se você quiser ver, tá bom? E é isso, meus amores. Muito obrigada por assistir. Obrigada por me acompanhar tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Desejo muito sucesso pra você aí do outro lado. Muita paz, muito amor. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijotas e bye bye.